Um jovem foi morto a tiros, ele saiu de casa para comprar pão, ele já estava, a mãe já tinha feito o cafezinho e disse, meu filho, traga só o pão, a manteiga já tem, o café está pronto, ele disse, eu vou mãe, mãe, eu vou comprar o pão, mãe, eu vou na padaria, mãe, minha mãe, vá meu filho, volte logo, o café já está pronto, eu já botei o café na garrafa, ele disse, eu estou indo agora, aí ele saiu, ele saiu para comprar o pão, a mãe ficou em casa esperando, botou na mesa o prato, botou na mesa a manteiga, botou a garrafa de café, esperando o filho chegar com o pão, foi lá na comunidade conhecida como cangote de urubu, onde o pessoal lá é quase 100% a nossa audiência, o cangote de urubu é no distrito mecânico, que é a mãe em casa, esperando o filho chegar com o pacote de pão, e a garrafa em cima da mesa, a chica em cima da mesa, a manteiga, a faca, aí de repente a mãe, oxe, meu filho está demorando, Jesus, vai terminar o café esfriar, aí chega a notícia, aí chega a notícia, seu filho foi morto, olha o desespero da mãe, coloca aqui a matéria, solta aqui a matéria, vai. Cidade em ação, com Samuca Duarte. A polícia militar, ela tomou conhecimento que disparos de arma de fogo estava acontecendo na comunidade conhecida como cangote de urubu, que fica no distrito mecânico. Logo em seguida, quando os policiais militares vieram aqui até o local, já se depararam com um homem queivado de balas, com tiros na cabeça. Esse homem era conhecido como Bob e traficava aqui na comunidade. Há cerca de cinco anos, perdeu um irmão para o submundo do crime. A família disse que ele saiu para comprar pão e que depois chegou a notícia de que ele tinha, que ele estava morto aí. A família não me dá nenhuma informação, ele não tinha companheira, morava com a mãe, aqui próximo, e que havia saído para comprar pão por volta de seis horas da noite. E essa informação que a polícia informou de que os acusados estavam em um veículo, a senhora tomou conhecimento? Não, não. Mas provavelmente, né, aqui devem ter chegado de carro, de moto, mas não tenho conhecimento ainda, não. A polícia militar veio aqui ao local, fez o resguardo da vítima, foi feito perícia e o carro do Gemol fez o transporte da vítima para a necrópsia no DML. A gente constatou aqui no local oito entradas de projetos, né, nos mais diversos locais do corpo dele, tanto na cabeça quanto no tórax, todos do calibre 380. Pelo menos a espessura dos ferimentos que a gente viu é compatível com o calibre 380. Nós achamos também uma munição pinada aqui no local 380. A posição do corpo, devem entender que ele estava em movimento, estava parado na frente de casa? Isso. Inclusive, ele tem algumas escoriações nas costas. A gente deduz que ele veio correndo de algum lugar, bateu em algum muro, alguma grade, ficou com as marcas nas costas. E ele tem também uma marca na cabeça da queda. Na posição que ele estava ali, ele, quando caiu, bateu a cabeça também na calçada. Aqui por perto foi encontrado mais algum projeto no caminho, algum caminho? Não, não. É até interessante porque nós acreditamos que tenha sido usada uma pistola, caleta 380, mas aqui no local nós não encontramos nenhum estojo, né? Encontramos uma munição pinada, mas estojo não. Não sei o que é que aconteceu, se alguém recolheu antes da polícia chegar. A vítima foi identificada como o Alisson Ribeiro, que tinha 23 anos de idade. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Tá aí, entendeu? Olha só. Um assassinato, um crime, e aí a polícia tá investigando. O que fica, sabe o que é? É a dor da pão, vizinha da mãe. A pobre da mãe é a coitada da mãe, só tinha ele morando com ela, né? Dentro de casa, né? Ele morava com a mãe. Um abraço aí pro pessoal do Cangote do Urubu que tá nos assistindo. Esse povo maravilhoso, povo bacana aí do Cangote do Urubu. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E aí a polícia vai investigar.